A lenda e bela São Paulo Rodovia Castelo Branco Acho que é a Castela Sei lá Ai 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 Pegar Marginal, Tietê Pra pegar três Aí tu é um e dá Tu é doido Que calorão É engraçado né O cara reclama de tudo Se tá frio o cara reclama Se tá chovendo o cara reclama Se tá calor o cara reclama As coisas nunca tá boas pro cara Às vezes eu penso que o cara tem que parar de reclamar um pouco E só agradecer Temos aí online mais uma noite Que deu tudo certo Não deu nada de errado Tudo dando certo Conforme planejado A carga tá altinha por enquanto Não tem que reclamar O cara sempre acha um pezinho pra Ela tá reclamando É bicho feio É bicho feio Tu é doido Ai 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 Esse cabeceiro pode me descontar Tomara que a Marginal não vejo muito movimentada Se não é Porque se não é Duas horas pra fazer 15 carregos É fora do comum Se Deus quiser vai dar boa Vai dar boa Vou andar agora aqui Eu não sei se é 60 Se é 80 Vou saber A cada 5 metros Tem uma placa diferente É bicho feio Marginal Tietê Tudo dominado Catingão desse rio do cão O rio mais catinguento Você tá doido Tem que tá de bom o movimento Não tá nada parado Tá circulando Vamos ver até onde vai tá sim Porque são 15 km de Marginal Vem pegar A Fernanda Dias Tomara que não pare Se não andando Andando, andando, andando Só pra tomar um banho Tirar a preguiça do perco Que partezinha de ar que essa Marginal Que não tá falando em nada A altura da tira Do cão Tripidação Olha aí Ai, ai, ai Ai, ai Parar mesmo E o grama Vamos lá. Ah, e essa Fernandias que não acaba mais. Meu Deus, mas é grande esse Fernandias. Tudo. Ai, ai, ai. O solzinho meio tá lá em cima. Tá tudo nos conformes. Na média. Só 80 anos. Só por um banho. Um banho pra renovar. Renovar a alma. Três corações. Tempo pra ele. Mas ele tá longe ainda. Meu Deus. Parece que não rende aqui nessa Fernandias. Não rende, não rende. Tempo não passa. É só morrer aí. Passei de contra ali pelo Corujinha. Meu Deus. Passar de contra pelo Corujinha. Meu Senhor amado. Esse meu rádio já não tá funcionando. Olha. Nossa, o carro é top demais. Tá carregado de cacharia vazia. O frio é doido. O bagulho é louco, é louco. O bagulho é o carro. Aí ó. Pegou a terceirinha. Cochela ou o Binhê pega a terceirinha. Com o Magic Hand. Eu nem vi quanto de peso que eu tô. vai marcar boletos e boletos não quero saber de boletos não queria saber de peso não marque sei lá, não estou a fim de procurar peso em nota, uma hora desce cheirinho demais pegou fogo na caixa d'água olha o salão olha o meu ouvido baixou do nada não estou abaixando do nada a pista está fechada só faltou parar para retocar o pretinho olha o doido olha o doido olha o doido e daí agora umas duas horas até umas três horas eu estou ali e eu vou fazer a primeira entrega porque o nome é muito complicado eu vou fazer a entrega eu vou fazer a entrega de três paletes um pouquinho para frente de patina dez caindo e depois eu não sei quando é que eu vou ir creio eu na minha mente é que eu vou paraxá erguei os vexinhos e vim botar a paraça lá no Araxá os carregos saltam porque eu não vou perder tempo correndo atrás de cimento aqui para São Paulo meu Deus doido cimento além de enrolar o cara é uma incomodação para receber saldo de frente as frete também não é lá grandes coisas na textura o cara só perde tempo pegar e vou erguei os eixos direto para a chapa para ver se carrega no sábado já vou na sexta acho mais fácil do sábado saldo para a segunda e meia daí tomara que dê tudo certo mas vai dar sim e se der tudo certo eu vou passar lá para eu vou passar lá para pegar a Priscila a famosinha lá dos WF lá de Tireira foto na frente do caminhão lá do arranha-cel lá do céu vou passar lá na casa dela para levar lá para descargar lá na outra entrega eu vou passar na frente da casa dela bem dizer e para voltar vou ter que passar ali de novo eu vou levar ela para dar uma descontraída ai 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 e para nós se conhecer já faz uns 3 anos que nós temos tentando se conhecer e não está fácil bom dia rapaziada tenho manhã encostadinho na primeira entrega a primeira entrega é batida nessa casinha aqui ó ai tu é louco a areia tirou o meu pretinho a areia do dia olha aqui deu uma coridinha vou desamarrar tirar essas cordinhas de trás aqui para abrir a tampa vai ficar melhor de descarregar vai ficar melhor de descarregar e depois se largar lá para outra entrega para depois dar ali para achar lá acho vamos ver onde é que eu vou ainda bora para a Ipatinga ai 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 deu boa ali foi rapidinho para descarregar eram 3 paletes só agora bora se jogar para a Ipatinga sofrer daqui para lá está 250 km para ai é bicho feio ficou bem dianteiro agora já está o dianteiro agora piorou a gente vai amarota e bora lá a Priscila eu liguei para ela liguei não mandei mensagem ela não viu preguiçosa foi na volta eu passei ali para ver ela agora bora ruxar bora tá ali para não levar ali hoje é quinta-feira tinta-feira cês tá ligado é igual calcinha de mulher não é o que a gente quer mas está bem perto temo que nem melancia quente louco para fazer mal para alguém estou só por fazer mal para mim mesmo com esse caminhão aqui dianteiro fiquei retrasado da caçada quase mas tenta-feira tinta-feira 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 Obrigado.